Vamos enviar o VIVI em 3, 2, 1. Olá, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Reforço ao VIVI. A gente está dando início agora à nossa segunda aula, no nosso conjunto de cinco aulas de língua portuguesa e produção de texto. Na aula de ontem, eu conversei com vocês um pouco sobre os fundamentos da textualidade, do texto, as características principais que faz de um texto o que a gente costuma chamar de texto. Vimos, basicamente, as características principais. O texto é um processo, ele não é só um produto, o texto é planejado, ele é uma unidade articular, é uma unidade coerente de sentidos. E, basicamente, fundamentalmente, a nossa aula girou em torno do tema coerência textual. Passamos rapidamente pela coesão e alguns alunos manifestaram, elaboraram perguntas, apresentaram perguntas, manifestaram dúvidas. Eu queria iniciar a aula de hoje comentando um pouco, né? Eu até anotei aqui que a professora Fernanda, que está no suporte aí da nossa aula, para perguntas e respostas, ela me passou ontem. Uma das pessoas, a Bruna Zari, perguntou, a coesão seria a forma sintática correta da frase. E eu acho que, como eu apresentei a coesão textual de uma forma muito breve, muito ampaçã, muito rápida, e me foquei mais no tema da coerência textual, isso provocou uma certa confusão entre as pessoas. Quando a gente olha um texto, a gente vê um conjunto emaranhado de palavras e frases. Aquele conjunto emaranhado de signos ali, de palavras e frases, ele está trazendo para a gente alguma informação, conceitos, ideias, expressão, sentimentos, com uma finalidade específica. Quando a gente está falando das ideias do texto, da relação que essas ideias estabelecem entre si, se elas estão no movimento de continuação, se elas estão se contradizendo, se elas estão se chocando, se uma ideia está explicando a outra, se uma ideia foi colocada para apresentar a finalidade do outro, a gente está no âmbito da coerência do texto. Quando a gente escreve as palavras, quando a gente expressa formalmente essas ideias no texto, aí a gente está começando a falar de coesão textual. A coesão é uma unidade formal do texto. Quando a gente fala em coesão, a gente fala, por exemplo, em mecanismos e recursos de não repetição de palavras. Quando eu uso um pronome, quando eu uso um sinônimo, quando eu uso uma metáfora ou uma metonímia para recuperar uma ideia anterior, quando eu uso um advérbio, por exemplo, se eu disser assim, o governador do estado do Rio de Janeiro decretou lockdown. Ele, ele quem? O governador do estado do Rio de Janeiro. Esse é um recurso da língua que a gente usa, em geral, para evitar repetição de palavras. Quando a gente usa esses recursos concretos, essas palavras e expressões, para deixar o nosso texto um pouco mais arrumado, um pouco mais bonitinho, mais organizado, mais concatenado, mais articulado, a gente está falando de coesão textual. Então, a coesão está para a forma do texto, assim como a coerência está para o sentido do texto. Então, respondendo a pergunta da Bruna, a coesão seria a forma sintática correta da frase? Não. A coesão é um conjunto de recursos que você usa, linguístico mesmo, que você tem à sua disposição de palavras e expressões que você usa para organizar o seu texto. A sintaxe é um desses recursos. A estruturação sintática, o paralelismo sintático, quando você usa várias expressões, várias estruturas equivalentes, aí você está fazendo coesão. A sintaxe pode estar a serviço da coesão. Ela não é o único recurso. E aí, teve uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver. A coesão é construída a partir dos recursos. Alguém falou assim, não entendi muita diferença entre coesão e coerência. Por isso que foram as duas observações. A pergunta da Bruna e uma outra observação de um aluno dizendo, eu não entendi muita diferença entre coesão e coerência. É por isso que eu inicio essa aula estabelecendo essa divisão entre a coesão e a coerência. Mostrando que a coesão diz respeito a esses recursos da língua, das palavras, estruturas, expressões que a gente usa para evitar repetição de palavras, para organizar melhor o nosso texto. E a coerência está diretamente ligada ao sentido. O que eu estou querendo dizer? Eu estou sendo coerente? Ou seja, eu estou dentro do mesmo tema ou estou fugindo do tema? Estou me contradizendo com o que eu disse anteriormente? É basicamente isso. A diferença é essa. Eu vou, na próxima aula, quando efetivamente eu estiver falando só de coesão, a coesão sequencial, que a gente chama, o uso de conectivos, eu vou trazer exemplos de textos em que a gente vai poder entender bem melhor essa diferença entre coesão e coerência. Como a nossa aula hoje é muito robusta em termos de conteúdo, eu vou encerrar aqui essa pequena diferença que foi pontuada ontem, né, entre coesão e coerência, e vou continuar discutindo com vocês aqui essas características, esses fatores que a coerência traz ao texto, ligados diretamente à coerência do texto. Ontem nós vimos, nós paramos em alguns aspectos de conhecimento de mundo, de conhecimento de língua, quando a gente usa toda essa memória linguística discursiva, essa memória de mundo para interpretar o texto, e terminamos nossa aula de ontem com aquela divertida coerência em que o texto, a própria forma de composição do texto mostra uma coerência interna, apesar de o significado daquelas palavras ali não expressarem uma coerência, só lembrar para vocês o que a gente leu ontem nessa divertida coerência. Foi um bêbado que chegava em casa e começava a tomar as garrafas de cachaça, e confundia tudo, falou que tomou a pia, jogou a garrafa dentro da pia, a pia dentro da garrafa, ou seja, isso, fora daquele contexto, não tem qualquer sentido, mas dentro daquele universo de significados daquele texto, é uma coerência muito bem articulada e muito bem amarrada. Hoje a gente vai começar a nossa aula falando sobre o princípio da expectativa de sentido, que é um princípio que governa a forma como a gente interpreta inicialmente as coisas. Óbvio, é muito complexo esse assunto, ele é muito rico de possibilidades, os exemplos que eu vou dar aqui são exemplos bem simples, só para ativar na sua cabeça esse conceito que você já usa, já conhece, mas é preciso que você fortaleça, potencialize esse conhecimento que você tem. Que é o seguinte, o que diz o princípio da expectativa de sentido? Toda vez que a gente ouve uma palavra, ouve uma frase, conversa com alguém, a gente vai tentando antecipar de alguma maneira, existe o princípio da expectativa de sentido e o princípio da expectativa estrutural do texto que a gente vai ver hoje, se não der hoje, amanhã, no primeiro momento da aula, quando a gente for discutir a ambiguidade, a ambiguidade estrutural, a ambiguidade sintática. Então, o que é efetivamente o princípio da expectativa de sentido? É quando eu começo a esperar determinado sentido a partir daquela informação que chega. é quando eu começo já a atribuir sentidos dentro de um contexto de expectativa que eu já tenho. Vou dar um exemplo simples aqui. Primeiro, eu vou trazer o conceito. O que é esse princípio? Ele diz respeito aos sentidos potenciais que palavras e expressões assumem em contextos específicos de comunicação. Ele está ligado também ao fato de que determinadas informações do contexto de comunicação nos dirigem a determinados sentidos mais prováveis. Por exemplo, se você estiver dentro de uma empresa de transporte de carga e você ouvir a palavra caixa, possivelmente é uma caixa, um objeto em que as pessoas colocam ferramentas ali dentro ou utensílios para carregar. Outros objetos ali dentro para poder fazer o transporte. Se você estiver ouvindo a palavra caixa dentro de um banco, você não vai imaginar num primeiro momento a sua maior expectativa desse sentido não vai ser uma caixa, um objeto. Pode ser a caixa, a pessoa que trabalha no banco. Então, o próprio contexto onde a gente produz e onde a gente recebe informações, onde a gente produz e compreende o discurso, ele já meio que direciona, ele é meio que um esquema cognitivo, é como se fosse um campo de significados potenciais que você tem ali para você interpretar imediatamente o que você está lendo. Vou dar dois exemplos aqui. Quando você ouve a palavra doutor, se você estiver num hospital, ah, hoje tem a canetinha, vou puxar a canetinha aqui. Se você estiver num hospital e você ouvir a palavra doutor, possivelmente é o médico ou talvez até um fisioterapeuta, um psicólogo, um psiquiatra e tal, mas é o médico, tá? Se você estiver no fórum, num espaço do universo do direito, você não vai imaginar um médico. com a sua expectativa de sentido prioritária, proeminente, preponderante, não vai ser o médico, vai ser um juiz, vai ser um promotor, vai ser um advogado. Esse exemplo explicita bem o que é esse princípio da expectativa de sentido. Cada contexto de comunicação, cada universo onde você está inserido num potencial campo de discurso, vai meio que dirigir o sentido que aquela palavra vai te dar. Claro, a gente tem quebras de expectativa de sentido, óbvio que tem quebras de expectativa de sentido, né? E a gente muitas vezes quebra a expectativa de sentido para criar ironia, para criar crítica ou para fazer humor. Geralmente a gente faz essas quebras com alguma intenção artística ou estética, ok? Vamos a um segundo exemplo. Se eu uso a palavra escola, mas eu estou num contexto de discussão de teoria da literatura, não estou falando de escola, aquele prédio físico onde as crianças estudam, onde pessoas estudam, não. Eu estou falando de correntes de pensamento literário ou momentos históricos da literatura. Agora, se eu estiver falando de escola, se eu estiver usando essa expressão dentro de um texto, se eu estiver redigindo um projeto de lei sobre a educação, muito possivelmente escola não vai ser uma corrente de pensamento literário, vai ser um estabelecimento público ou privado estudado no ensino coletivo. Então, essa possibilidade, essa polissemia que as palavras e expressões têm, ou seja, essa múltipla possibilidade de significado, ela vai sendo trabalhada de acordo com o momento, o lugar, o contexto onde você esteja produzindo, recebendo a sua comunicação, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um pedaço, um é certo, um fragmento de um texto que foi muito polêmico no ano de 2002, que foi o ano da eleição do presidente e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que ele já vinha tentando por três vezes, era a quarta vez que ele tentava ser presidente da República, e o Luiz Fernando Veríssimo, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, ele foi para o segundo turno, se não me engano, naquela época com José Serra, não lembro, eu acho que foi, entre o primeiro e o segundo turno, o Lula foi se encontrar com os empresários da Fiesp, e lá naquele encontro ele tomou um vinho muito caro que se chama Romani Conti. E aí o Luiz Fernando Veríssimo, que na época escrevia duas vezes por semana a coluna dele no Jornal Globo, escreveu na quarta-feira esse texto, e no outro dia, no domingo, ele escreveu um outro texto sobre esse assunto. Ele começou dizendo assim, o título do texto é A Audácia. Eu só trouxe para vocês aqui um pequeno fragmento do texto, porque ele é muito longo. Diz assim, quem o Lula pensa que é tomando Romani Conti, gente? O que é isso? Onde é que estamos? Romani Conti não é pro teu bico não, o retirante. Vê se te enxerga, o pau de arara. Teu negócio é cachaça, teu negócio é prato feito, cerveja e olhe lá. A Audácia do Lula. Hoje, toma o Romani Conti. Amanhã vão querer o quê? No mínimo, se achar iguais a nós. Pedir os mesmos direitos, viver como a gente, que tem berço, que tem classe, que tem bom gosto e, portanto, merece o melhor. E nós sabemos como isso acaba. Logo, logo, vão estar querendo subir pelo elevador social. O Lula tomando Romani Conti. Ora, faça-lhe o favor. Que coisa grotesca, que coisa ridícula, que assinte, que escântalo e que desperdício. Vai ver, ele não sabe nem pronunciar o nome, quanto mais apreciar o sabor. Vai ver, derramou um pouco pro santo na toalha. Romani Conti não é pra gentinha, não, Lula. As coisas boas da vida são pras pessoas finas do mundo, não pra pé rapado que bota gravata e acha que é doutor. Muito menos pra pé rapado brasileiro. O que aconteceu depois da publicação desse texto? Esse texto continua com outras críticas e tal. Aconteceu que, na quinta-feira, na carta dos leitores do Jornal Globo, teve uma enxurrada de críticas ao Luiz Fernando Veríssimo dos dois espectros políticos, vindo dos dois lados da política. O pessoal da esquerda se dizendo muito decepcionado com ele, porque não esperava tanta grosseria, uma desiligância e achava que ele realmente era um homem que tinha votado o Lula no primeiro turno. O pessoal da direita dizendo, tá vendo esses esquerdopatas, não sabem se posicionar, tá traindo aí o candidato, não sei o que e tal. Enfim, os dois lados manifestaram-se lá nas cartas dos leitores e nenhum deles conseguiu entender efetivamente qual era a intenção desse texto. Houve aqui uma série de quebras de expectativa nesse sentido. O Luiz Fernando Veríssimo, e é importante a gente ter conhecimentos que vão para além do texto, para a gente entender que o texto é muito mais do que está escrito. É o que ele pretende dizer além das palavras. Porque se você olhar esse texto, se você ler esse texto do jeito que ele está escrito, você vai achar de fato que essa é a opinião do Luiz Fernando Veríssimo. Mas se você conhece esse autor, você sabe que ele é um autor mais identificado com as bandeiras progressistas da esquerda. ele é uma pessoa que inclusive na época da campanha do primeiro turno apareceu ao lado do candidato Lula manifestando voto para ele. Que ele é uma pessoa que em geral participa de movimentos, assina. Se você conhece a história dele, você imaginar, minimamente você falar tem alguma coisa estranha nesse texto. E aí você vai observar que tem uma série de quebras de expectativa de sentido aqui entre o que está escrito e o autor. Ok? Então você pensa, não, ele não está sendo verdadeiro com o que ele acha. ele está fazendo, ele está usando um discurso de outros, de um outro grupo de uma forma irônica, crítica. O que o Luiz Fernando Veríssimo aqui de uma forma muito hábil fez? Ele se apropriou do discurso das elites, tanto que tem aqui, observem as marcas textuais que nos dizem isso. No mínimo se achar igual a nós. A nós quem? É o Luiz Fernando Veríssimo? Não, porque o Luiz Fernando Veríssimo está do lado do Lula. Quem é esse tal de nós? É quem está contra. E quem está contra? Ele está, na verdade, aqui, buscando expressar essa ideologia dessa classe que se opõe ao candidato que foi para o segundo turno que estava tomando remanho contigo, que era o candidato Lula. Então ele se apropria desse discurso para fazer justamente uma crítica a esse discurso, para a gente observar como é grosseiro, como é assintoso, como é afrontoso, desqualificador, desvalorizador um discurso como esse. E é óbvio que ele não está no grupo do nós aqui. O que é que houve aqui? Houve uma clara quebra de relação e expectativa entre o que o texto diz e o que o discurso diz. O discurso do Luiz Fernando Veríssimo é vocês estão vendo como é que pensa a elite do nosso Brasil? Vocês estão vendo como é que a elite do nosso Brasil é preconceituosa? É isso que ele está tentando dizer. Só que o que ele fez? Ele pegou o discurso dos caras colocou ali na coluna dele como se fosse o discurso dele, obviamente fazendo uma série de quebras de expectativa de sentido para mostrar por trás disso tudo uma grande ironia e uma crítica política e social. Vamos agora para um outro tópico muito importante. É importante a gente entender que existe esse princípio. Esse princípio precisa ser respeitado da expectativa de sentido. E ele é uma coisa natural que acontece na nossa vida e a gente coloca ele em realização o tempo todo. Mas é importante entender também que muitas vezes ele é quebrado. ou ele é quebrado que efetivamente a gente não consegue usá-lo, a gente não consegue colocá-lo em prática ou por alguma intenção muito clara. Quando a gente domina muito as ferramentas da linguagem do discurso, a gente consegue fazer essas quebras como fez o Luiz Fernando ver isso, essas quebras de expectativa com uma intenção bem clara, que nesse caso foi de ironia e crítica. O que são inferências? Inferências são deduções, são conclusões que a gente chega que não estão na maioria das vezes escritas no texto, mas que a gente alcança essas conclusões a partir do que efetivamente está escrito lá. Então, é como se a gente trabalhasse com os dados do texto e chegasse a conclusões de coisas que não estão escritas. Isso é um perigo, muitas vezes, porque a gente às vezes fica extrapolando a interpretação do texto, extrapolando as conclusões demais. Vocês lembram que ontem eu comentei com vocês que eu trabalhei numa aula do EJA uma figurinha da Mônica e que tinha lá a Mônica sendo carregada o Cebolinha sendo carregado para uma cegonha a Mônica e depois o Urubu carregando o Cascão? Então, nesse quadro, nesse quadrinho da Mônica, uma das minhas alunas interpretando esse quadro disse que o Cascão estava sendo carregado pela Mônica porque ele era flamenhista e a gente sabe que não é. O que aconteceu ali? Ela extrapolou os limites contextuais da interpretação. A inferência dela foi além da possibilidade do que aqueles sinais estão dizendo ali. Ela fez um raciocínio cognitivo perfeito, ótimo, dentro do conhecimento de mundo dela, mas faltou conhecimento de mundo a ela para interpretar aquele discurso naquele contexto. Então, a inferência e aí dominar essa técnica, essas ferramentas inferenciais é fundamental, mas a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai extrapolando os sentidos do texto. Então, nós temos basicamente três tipos de inferência, ou seja, três maneiras diferentes, três mecanismos que a gente usa aqui dentro da nossa cabeça para entender e para chegar a conclusões a partir do que está escrito. E na hora de produzir o texto também, a gente usa esses mecanismos para poder construir o nosso discurso. São as inferências lógicas, são as inferências semânticas, e aí dentro dessas inferências semânticas a gente vai estudar os pressupostos e os subentendidos e as inferências pragmáticas. Qual a diferença entre, vou tentar explicar de uma forma muito didática e até mesmo grosso modo, qual a diferença entre semântica e pragmática? A semântica está diretamente ligada aos sentidos das palavras e das expressões, ao sentido textual das palavras e das expressões. E a pragmática? A pragmática está ligada ao sentido usual daquela palavra e daquela expressão. Vou dar um exemplo para vocês. Seria semanticamente perfeito eu dizer que o sol é um astro que fica lá pendurado de alguma maneira lá no céu, vamos dizer assim, de uma forma bem infantil, bem poeril. Agora, a partir do momento que eu uso a palavra sol para dizer que está maior sol lá fora, ou seja, não vou sair agora não que está muito calor, está maior sol lá fora, sendo que o que está lá fora, perdão, está maior lua lá fora, sendo que o que está lá fora é maior sol, o que eu fiz? Eu fiz uma brincadeira, eu subverti a semântica em que eu comparo a lua com o sol. Esse uso é um uso pragmático, não é um uso semântico, porque a gente sabe que lua é um satélite que fica lá pendurado no céu e sol é um outro astro que fica lá pendurado no céu. A partir do momento que eu faço essa aproximação, eu estou indo para além da semântica, eu estou envolvendo elementos do contexto de comunicação, o que a gente chama de pragmática. Então, a pragmática, ela demanda maior conhecimento não só da cultura, do mundo, mas conhecimento daquele contexto de comunicação. Então, vamos lá, inferências lógicas, como o nome diz, usa a lógica, usa a combinação lógica entre as ideias do texto. São aquelas determinadas por relação entre ideias, que a gente chama de proposições, e estabelece uma conclusão necessária a partir da relação entre essas ideias. Ocorre, em geral, em estruturas lógicas chamadas silogismos. Isso aqui é muito usado na lógica, na filosofia, na matemática, em que uma afirmação A em relação a uma afirmação B nos leva necessariamente a uma afirmação C. Você deve estar pensando assim, não entendi nada do que o Tiago falou agora, eu vou trazer um exemplo e vai ficar muito claro para vocês. Isso aqui é um exemplo clássico de um silogismo. O que é um silogismo? Eu tenho duas ideias e eu chego a uma conclusão a partir daquelas duas ideias. Vou mostrar para vocês aqui, vou explicitar a estrutura de um silogismo. Ó, todas as cidades grandes, elemento A. Aí você vai entender porque isso é lógico, tá? São perigosas. Informação B. Aí vem o Rio de Janeiro, informação C. É uma cidade grande. Informação A. Logo, o Rio de Janeiro, C, é perigoso B. Por que a gente chama isso de inferência lógica? Porque, olha só, se eu estou dizendo que A é B, ó, todas são perigosas. se A é igual a B. E eu estou dizendo que C está contido em A, porque C é um exemplo de uma cidade grande, automaticamente eu estou dizendo que C está contido ou é igual a B. Isso é lógico. Isso a gente usa etapas de associação de ideias para chegar a uma conclusão. Essa é a que a gente chama de inferência lógica. Um outro exemplo muito simples. Ia ser um exemplo do universo do direito. Todo mundo, alguma vez na vida, já entrou com processo ou foi processado. Geralmente, a gente entra mais com processo do que é processado, graças a Deus. Então, aqui, ó, quem causar dano a outrem, elemento A, deve repará-lo, elemento B. João, elemento C, causou dano a Messias, causou dano, elemento A. Logo, João, elemento C, deve reparar o dano causado a Messias, deve reparar, elemento B. Acontece a mesma coisa. Essa é a estrutura clássica, padrão do silogismo. A é igual a B. C está contido em A. Logo, C é igual a B. Ponto. Isso está implicitamente inserido na maioria dos nossos raciocínios. Por isso que a gente chama isso de uma inferência lógica. Outro exemplo aqui, eu trouxe um exemplo mais divertido de inferência lógica. Vocês devem saber que eu gosto desse quadrinho. Já trabalhei mais de uma vez. Diz assim, um rapaz pergunta para o H. Um viking pergunta para ele. Todos os vikings usam chifres? Não um viking. Todos os vikings usam chifres? Aí ele responde assim, não, só os importantes. Quanto maiores os chifres, mais importantes. Aí aparece a Elga, que é a esposa dele, e ele diz, ah, esta é a Elga, a minha mulher. Qual é a conclusão lógica que a gente chega aqui, a partir do que a gente construiu aqui de elementos? Se eu tenho a seguinte lógica, os vikings usam chifres. Os chifres denotam importância. Quanto maior o chifre, maior a importância. Qual é a conclusão lógica? Se eu estou olhando a Elga e o chifre dela é maior que o chifre dele? Que a Elga é mais importante do que o H. Eu usei a associação de ideias até chegar a essa conclusão a partir da imagem que eu vi. Ok? Inferências semânticas agora. Ou seja, inferir a partir do significado das palavras. São aquelas que decorrem do significado de palavras ou expressões. E em regra trabalha com implícitos. Implícito é o que não está escrito. Toda vez que tiver essa expressão aqui implícito, toda vez que eu vou falar agora implícito, é o que não está escrito. É o que está ali debaixo dos panos, ali debaixo do véu do texto. Então, inferências semânticas são aquelas que decorrem do significado de palavras ou expressões. E em regra trabalham com os implícitos da mensagem. E aí nós temos dois tipos de implícitos. Os pressupostos e os subentendidos. A gente vai ver bem a diferença entre eles. Vamos a mais um exemplo aqui com o quadrinho do H. Agora com inferências semânticas. Ele pergunta assim lá para o... Vou chamar isso aqui como se fosse um orientador espiritual ou um médico, não sei. Pergunta assim, como estou, doutor? Aí ele diz, vou me expressar em termos compreensivos para o marinheiro. Se você amarrar uma corda na barriga, pode arrumar o emprego como âncora. Ele comparou a barriga do rapaz, do H, a uma âncora. Dentro do contexto semântico de marinheiro. O que ele quis dizer com isso? Uma das possíveis interpretações é que ele está pesado como uma âncora. A barriga dele está grande, ele está pesado, ele está curto. Ele pode servir, inclusive, de peso para parar o navio. Por quê? Porque eu conheço a palavra âncora e eu conheço a palavra âncora dentro desse contexto do universo da marinha, dos usos ali dos marinheiros e tal. Então, eu usei a palavra... Conhecendo o sentido, a semântica da palavra âncora e, obviamente, do que é um doutor, do que é uma barriga, do que é uma consulta médica, eu consegui chegar à conclusão desse quadrinho. Um outro exemplo aqui foi extraído de um editorial do Estado de São Paulo, fazendo uma crítica. A gente tem que entender que o editorial é um gênero do discurso, é um gênero textual, que tem como finalidade um posicionamento. Ele não é só para dar informação, ele existe para se posicionar. Em geral, editoriais de órgãos de comunicação são para mostrar a linha de pensamento, o posicionamento, qual a opinião daquele veículo de comunicação. Então, os editoriais são muito importantes para a gente entender como aquela empresa pensa, por exemplo. E aí, esse editorial estava fazendo uma crítica ao Obama na época. E ele diz assim, ó, um atabalhoado, essa própria palavra atabalhoado, como se fosse confuso, né, já é uma crítica, já traz aí um sentido negativo. Um atabalhoado Obama assegurou que seu país não espiona, nem espionará, nem irá espionar a chanceler Angela Merkel. Faltou dizer o indizível, desde quando parou de espioná-la. Isso aqui foi dentro de um contexto em que os Estados Unidos estavam sendo acusados de ficar investigando, espionando, né, informações de países, entre aspas, rivais econômico, político, militarmente, tá? E aí, a Folha de São Paulo, fazendo uma crítica ao Obama, deixou entender aí, a partir, não exatamente das palavras, mais do aspecto verbal, do tempo verbal, do espiona, da forma verbal espiona, e da locução, irá espionar. O espiona fala do presente. O irá espionar fala do futuro. Ele não falou do passado. Ele fingiu, é como se ele tivesse apagado o passado. Ele falou assim, olha o que o texto diz. Obama assegurou que o seu país não espiona, nem irá espionar. Ou seja, o Obama não disse, o meu país não espionou, não espiona, nem irá espionar. A partir do momento que ele excluiu o tempo passado desse discurso dele, de uma forma esperta, de uma forma bem astuta, o editor desse texto aí do editorial do Estado de São Paulo, pensou o seguinte, se ele não falou do passado, ele está assumindo implicitamente, ele deduziu isso pelo tempo verbal da declaração do Obama. Ele está assumindo implicitamente que fez, mas não vai mais fazer. Que não faz, mas já fez. Ok? Então, por essas pequenas pistas de sentido que estão ali dentro das palavras, não só o significado delas, mas também as características gramaticais, por exemplo, como tempo, como modo, a gente consegue fazer inferência. Vamos ao pressuposto. O que seria um pressuposto? O nome já diz pré, né? Ou seja, anterior ao que você vai dizer. Um pressuposto é uma ideia que está anterior ao meu discurso e que, de alguma maneira, é um ponto de partida do meu discurso. É um princípio que sustenta a ideia do meu discurso. Então, são conteúdos implícitos, e eu falei para vocês, toda vez que tiver escrito implícito, é o que não está escrito. São conteúdos implícitos, ou seja, não escritos, que são tomados como verdades, ou seja, como verdades naquele contexto, tá? E, portanto, não podem ser negados, ainda que o conteúdo, ainda que as palavras, né, da frase, seja negado. Eu vou trazer exemplos. Mas o pressuposto também está sinalizado no sentido das palavras e expressões do texto. Além disso, ele é um forte recurso argumentativo, uma vez que faz com que o leitor ou ouvinte aceite certas ideias como incontestáveis. Ontem eu comentei com vocês sobre ponto de partida discursivo. Eu até falei aqui, dei um exemplo, sobre um debate, um debate sobre um ateu e um cristão. Dificilmente vai ter algum consenso, algum ponto de interseção, algum ponto de encontro. Sobretudo se for um ateu inveterado e for um cristão extremista. E aí que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Assim acontece hoje em dia com uma pessoa que parte do princípio que a terra é redonda, como eu dei o exemplo ontem, e outra que parte do princípio que a terra não é redonda. Um que parte do princípio que vacina é mais benéfica do que prejudicial, e outro que parte do princípio que a vacina transforma as pessoas em jacaré ou faz mutação genética. Esses discursos, essas vozes, não vão se encontrar. Por quê? Porque o pressuposto, porque o ponto de partida deles é absolutamente distante e muitas vezes até opostos. Vamos aos exemplos. Os fiscais da prefeitura continuam cobrando propina. O que está por trás? O que está anterior a essa ideia? Os fiscais da prefeitura continuam cobrando propina. É que eles cobram, cobravam e continuam cobrando. Ou seja, o que está por trás é que eles cobravam propina. É que antes de eu escrever essa frase, eles já cobravam propina. E que eles continuam cobrando propina. O que está dito é que eles continuam cobrando. O que não está dito, mas é um pressuposto que pode ser inferido, que pode ser concluído, que pode ser deduzido, é que eles cobravam antes de eu escrever essa frase. Antes de eles, né, escrever essa frase que eles continuam cobrando. Agora, se eu negar essa frase, os fiscais da prefeitura não continuam cobrando propina, eu dei uma informação oposta, mas o pressuposto continua o mesmo. Eu negativei essa informação, eu disse o oposto dela. A informação original é os fiscais da prefeitura continuam cobrando propina. Eu neguei essa frase. Os fiscais da prefeitura não continuam cobrando propina, mas eu não mexi no pressuposto. O pressuposto continua o mesmo, que eles cobravam propina antes de eu escrever essa frase. Então, o pressuposto é um ponto de partida tão sólido que você pode negar a sua frase que ele continua existindo. Ok? Ó, hoje não se fuma mais nas salas de aula. Qual é o pressuposto? Que antes se fumava nas salas de aula. Se eu negar essa frase, se eu tirar esse não aqui, ó, hoje se fuma nas salas de aula. Mais nas salas de aula. com o pressuposto de que antes se fumava nas salas de aula continua existindo. Ou seja, se eu usar a afirmativa ou a negativa de uma frase, o pressuposto dela continua existindo. Por isso que ele tem um poder de argumentação muito grande. Porque quando você trabalha com o pressuposto, quando você não coloca escrito essa ideia que você quer trabalhar como implícito, como seu ponto de partida, você já está considerando que o seu leitor ou o seu ouvinte vai compartilhar, vai concordar com esse pressuposto. Então você já meio que amarra ele ali no seu ponto de partida. A grande corrupção no governo tornou-se pública. Aqui, quando eu uso a grande corrupção no governo tornou-se pública, eu já estou partindo do pressuposto que existe uma corrupção e que ela é grande. Se eu negar e que ela não era pública, né, ela só estava escondida. Se eu negar o pressuposto de que existe a corrupção e que ela é grande continue existindo. E aí eu vou dar uma dica para vocês estrutural, para vocês escreverem. A partir da quarta e na quinta aula a gente vai começar a ver efetivamente textos acadêmicos e tudo isso que a gente está vendo agora em termos de teoria a gente vai praticar mais lá na quarta e na quinta aula. Eu vou dar uma dica para vocês. Toda vez que vocês quiserem blindar uma ideia, toda vez que vocês quiserem proteger uma ideia de vocês, não coloquem essa ideia no predicado, coloquem essa ideia no sujeito. Porque o sujeito cognitivamente falando é aquele termo, é aquele pedaço, vou chamar assim bem didaticamente falando, é o pedaço da frase que tem o maior destaque psicológico em termos de função cognitiva. Sabe qual é o papel do sujeito? Ativar na sua cabeça um determinado conjunto de ideias. Quando eu digo assim, dar um exemplo simples, Ronaldinho Gaúcho está preso, você pode negar, você pode colocar em dúvida se ele está preso ou não, ou seja, você pode negociar, você pode contestar o conteúdo do predicado, mas o conteúdo do sujeito você não pode contestar, porque a finalidade do sujeito é só ativar na sua memória o campo semântico sobre o qual você vai trabalhar. Ou seja, ativar na sua memória o conhecimento que você já tem ou que você não tem, mas vai considerar como um dado da realidade. Então, quer proteger o seu argumento, quer proteger a sua ideia, coloca ela no sujeito, porque se você colocar ela no predicado ela vai poder ser contestada. Ok? Então, vamos lá. Pedro deixou de trair a mulher. Ou seja, Pedro parou de trair a mulher. O que está pressuposto aqui? Que Pedro, antes de eu configurar essa frase, eu elaborar essa frase, Pedro traia a mulher. Se eu negar essa frase, ó, Pedro não deixou de trair a mulher, o pressuposto continua ali, que ele traia antes a mulher. E o subentendido? O subentendido também é uma informação que não está escrita. Também está escondidinho ali, debaixo do nível superficial do texto. O subentendido também não está escrito, mas ele também pode ser concluído, deduzido, inferido das palavras do texto. E principalmente, e aí que vem a diferença entre o subentendido e o pressuposto, e principalmente das intenções, da intenção do autor do discurso. Então, o subentendido também são conteúdos implícitos, ou seja, não são escritos, não são tomados como verdades, mas como possíveis interpretações do leitor, com base na relação entre os sentidos do texto e o contexto em que foram construídos. Por exemplo, eu posso comparar uma pessoa e falar assim, você é um leão, aí a pessoa tem o cabelo assim, todo em pé, eu falo assim, você é um leão, aí a pessoa fala assim, você está querendo dizer que eu estou com o cabelo todo esvoaçante? Eu falo, não, estou querendo dizer que você é uma fera, ou estou querendo dizer que você come muita carne, não sei, você desvia da intenção, você fala como uma intenção, mas você pode desviar, porque ali a sua frase criou um leque de possibilidade de interpretação, não foi um pressuposto que você usou, foi um subentendido. Então, eles não são tomados como verdade, mas como possíveis interpretações do leitor, com base na relação entre os sentidos do texto e o contexto, o contexto é fundamental, é o contexto que faz a gente criar, por exemplo, piadas internas, e é nas piadas internas onde o subentendido tem mais força, tá? E o contexto em que foram construídos esses sentidos. Vamos aos exemplos. O subentendido está ligado em geral a alguma insinuação sutil de sentido, mas que ao contrário do pressuposto pode ser negado pelo autor do texto. Vamos lá. Aqui, desculpa. Mário das couves tem invejável talento para os negócios. Depois de entrar para a política, em pouco mais de cinco anos, conseguiu construir um patrimônio substancial. O que está escrito aqui? O que está posto no texto? O que está escrito? Que Mário aumentou o patrimônio. Não é? Está escrito isso, construiu um patrimônio substancial. Em pouco mais de cinco anos, conseguiu construir, ou seja, aumentou o patrimônio. O que está pressuposto? Que ele não tinha um patrimônio substancial. E o que pode ser subentendido de todo esse discurso aqui? Uma crítica. Mário enriqueceu roubando. Por que que essa interpretação é possível? Primeiro, invejável talento. Já é uma crítica para negócios. Depois de entrar para a política, e a gente sabe com o nosso conhecimento de mundo, que nesse contexto da política se enriquece bastante de forma ilícita. Infelizmente, a gente vê muitos casos nesse sentido. então, juntando o seu conhecimento de mundo, mais as palavras que ele usou, mais a dedução que você faz da maledicência do autor desse texto, juntando essas informações. Qual é a interpretação que você chega? Ó, possível interpretação. O que que fica subentendido aqui? Uma das possibilidades subentendidas. Que Mário enriqueceu roubando. Mas, se você for questionar isso do autor do texto, sabe o que ele pode dizer para você? Eu não disse isso. Eu estou admirando ele, inclusive eu estou falando que ele é invejável no talento dos negócios. Ou seja, o subentendido é uma estratégia muito ardil que a gente geralmente usa para dizer e depois ter a possibilidade de dizer que não disse. É mais ou menos isso, tá? Inferências pragmáticas são aquelas em que para interpretarmos o enunciado e participarmos da interação verbal, nos valemos muito das circunstâncias. Ou seja, dos elementos que estão para fora do que está escrito, para fora das palavras e expressões. E das informações que estão presentes no contexto da construção da mensagem. A bandeira de São Paulo tem 13 linhas. Quando eu digo que alguma coisa tem 13 linhas, não, perdão, 13 listras. Quando eu digo que alguma coisa tem 13 listras, eu posso estar dizendo que ela só tem 13 listras ou que ela tem ela pode ter 50 listras, mas eu posso dizer que ela teve 13 listras dentro de um conjunto de 50. Como é que eu vou saber que nessa frase a bandeira de São Paulo tem exatamente 13 listras e não mais de 13? Porque pragmaticamente eu posso olhar para a bandeira de São Paulo e saber que ela tem 13 listras. Ou, pragmaticamente, eu posso entender que esse tipo de informação não daria um dado incerto e sim um dado concreto. Eu posso dizer assim, João tem duas casas no Rio de Janeiro, mas eu não disse quantas casas ele tem no total. Eu disse duas casas no Rio de Janeiro. Então, eu especifiquei aquela informação dentro de um conjunto geral de possibilidades dele ter mais casos. Aqui não. Quando eu digo a bandeira de São Paulo tem 13 listras, eu estou falando especificamente de um objeto que eu procuro definir com precisão. então, pragmaticamente, eu vou saber que ela não tem nem menos de 13 listras e nem mais de 13 listras. No setor da alfândega do aeroporto, o funcionário diz licor, conhaque ou vodka? Aí a pessoa responde não, muito obrigado, eu aceito só um cafezinho e responde o passageiro. A resposta foi debochada irônica. Por quê? Porque o contexto favorece. Ele pode fingir que entendeu ou forçar o entendimento de que o funcionário da alfândega estava oferecendo a ele licor com a água vodka. Quando, na verdade, dentro daquele contexto de saída de voo do aeroporto, vindo de um outro país ou de um outro lugar com barreiras tributárias, ele, na verdade, está querendo fazer uma fiscalização do que a pessoa comprou para saber se vai precisar pagar tributo ou não. E aí, de uma forma muito malandra, digamos assim, ele responde debochadamente de forma irônica não, muito obrigado, aceite só um cafezinho. Por quê? Porque dentro daquele contexto, a expectativa de sentido qual era? Ele dar a resposta à pergunta do funcionário para poder fazer a verificação se haveria necessidade de pagar o tributo ou não. Ele quebrou a expectativa de sentido para fazer um deboche e fugir do fisco. Ok? Vamos lá. A mãe pergunta ao filho, você já acordou? Ele, não, ainda estou dormindo. Responde de uma forma irônica, debochada, até às vezes, muitas vezes, raivosa. Óbvio que quando a mãe pergunta você já acordou, o que está em jogo aqui não é a informação semântica. É lógico que se ela está perguntando para uma pessoa, essa pessoa tem de estar com todas as suas capacidades cognitivas ativas. E quem está dormindo não pode responder. não vai entender uma frase. É lógico que semanticamente não cabe essa pergunta. Ela está fazendo no contexto pragmático. Você já acordou, pode ser uma forma de contato com a pessoa para começar a iniciar uma conversa. Pode ser, ó, vamos logo, vamos acordar logo, que está na hora de você ir para a escola. Pode ser, ó, não fica de preguiça não, vamos levantar. tem muitas interpretações pragmáticas que só vão ser dadas dentro daquele contexto específico de comunicação. Agora, a resposta dele atravessada, né, o que ele fez? Ele desconsiderou intencionalmente as possíveis vieses pragmáticos dessa pergunta e deu uma resposta semântica à pergunta pragmática. Ele deu uma resposta concreta, uma pergunta que envolvia muito mais elementos. claro, de uma forma debochada. Ele também quebrou uma expectativa de sentido. Vamos para um segundo exemplo. E aí, é importante frisar, eu gostaria de dar uma informação aqui. Eu conversando com a professora Fernanda sobre esses exemplos e ela ressaltou que nos dois exemplos estava a relação de mãe com os filhos, né, que na verdade, e aí é óbvio que a gente aproveita para fazer uma reflexão social aqui, a maioria das vezes, da frequência de relação de um filho com a mãe, porque a gente vive na sociedade de fato em que os pais são bem ausentes. Aí ela falou, tem que ser com a mãe e com o filho, eu falei, é sempre nessa relação que as coisas acontecem. Então, vamos lá. O filho se preparando para sair, a mãe diz, está chovendo muito lá fora. Aí ele responde, ok, vou me proteger. Essa segunda resposta foi uma resposta totalmente considerando a dimensão contextual, a dimensão pragmática, a dimensão discursiva dessa comunicação. Porque quando a mãe diz assim, está chovendo lá fora, ela está falando duas coisas, ela está com duas intenções aqui. Vamos lá. Uma é fazer a descrição do mundo, é descrever o mundo como ele está naquele momento, não é? Beleza, está chovendo, ela está fazendo uma descrição da realidade. A outra intenção dela é mandar um recado para o filho. essa segunda intenção é pragmática. Ela não disse, está chovendo muito lá fora, portanto, leve guarda-chuva ou, portanto, não sai. Ela não disse isso. Deixou ali, nas entrelinhas, porque não precisa dizer, ele ia conseguir entender. E aí ele se utilizou das suas estratégias, das suas ferramentas de interpretação pragmática e falou, ok, vou me proteger. Porque ele entendeu pragmaticamente o que a mãe dele queria dizer. Vamos lá. Mais um quadrinho do Agar e da Elga. Nesse caso, da Elga, né? O marido da Irma parou de beber. A Elga está conversando com uma outra personagem, uma personagem 2, dizendo assim, o marido da Irma parou de beber. Aí a resposta da mulher foi, sinto muito quando eu enterro. Existem muitas possibilidades de interpretação desse quadrinho. a mais imediata possibilidade, ou seja, aquela que responde mais imediatamente ao princípio da expectativa de sentido, é que por conhecer, por elas conhecerem esse personagem chamado marido da Irma e saberem e terem a informação de que ele bebia demais e que a única possibilidade dele parar de beber era morrendo, que ela falou essa frase. Ela não falaria essa frase, sinto muito quando eu enterro, se ela não partisse do pressuposto que o tal do marido da Irma é tão beberrão que só morrendo ele pararia de beber. Uma outra possibilidade, essa possibilidade eu não tinha me atentado ainda, mas na conversa com a professora Fernanda ela me atentou, que como ela conhece bastante dos personagens, conhece a história do quadrinho, que é um elemento extremamente importante, lembra o que eu falei para vocês lá do Luiz Fernando Veríssimo lá atrás, que é importante a gente conhecer elementos do discurso que sejam extra textuais para poder entender aquela mensagem. Aqui também, se a gente avança um pouco, além dessa inferência que eu mostrei para vocês, qual é a inferência? Só morto ele conseguiria parar de beber? Se a gente avança um pouco e vai para as relações entre os personagens dentro desse universo dos quadrinhos, dos vikings, do Agar, da Elba, a gente poderia também interpretar que a Irma assassinou o marido porque ele era um bebeirão, ou seja, matou, não adianta, o cara não ia parar de beber, ela foi lá e matou ele. É uma possibilidade de interpretação e aí também a gente considera um pouco da cultura lá dos vikings da época, que as mulheres tinham também todo esse protagonismo naquela sociedade. Então, vamos lá. Agora, eu vou entrar rapidamente para iniciar esse terceiro tópico fundamental do nosso curso que é fatores discursivos. Até agora, nós vimos fatores linguísticos e alguns, obviamente, pragmáticos e tal, mas sempre partindo do que estava escrito para o que não estava escrito dentro desse tópico, macro tópico chamado coerência textual. Agora, a gente vai começar, eu só tenho mais nove minutinhos de aula, a gente vai começar aí na próxima aula, como já é amanhã, a gente está numa pegada contínua muito boa, a gente termina de falar sobre os fatores discursivos. A gente agora trabalhou até então os fatores linguísticos, que são a coesão e a coerência que tem esse mundo, essa enormidade de riqueza de conceitos. Dentro dos fatores discursivos, a gente não está mais considerando efetivamente o que está escrito, mas os elementos que estão fora do texto, do texto, perdão, que interferem, que influenciam, que têm uma implicação direta na construção e na interpretação desse texto. São intencionalidade, a intenção de quem está escrevendo, a aceitabilidade, a capacidade de você aceitar aquele texto ou não, não só aceitar as ideias do texto, mas também a capacidade de você ter condições de compreender o texto, seja pelo assunto que você domina ou não domina, seja pela forma como aquele texto está escrito, ok? A situacionalidade, que também a gente pode chamar aqui, deixa eu colocar aqui do lado, não sei se eu vou conseguir escrever ou se a letra vai ficar legível, estou usando o meu mouse, tá? A situacionalidade tem relação com o contexto e quando a gente fala de contexto, a gente fala de contexto de cultura e o contexto de cultura tem vários níveis, eu vou explicar isso para vocês lá na aula sobre gêneros textuais, na quarta aula, você tem contexto de cultura, o que a sua cultura de alguma maneira predominantemente te diz, te impele ou impulsiona para aquele discurso e existe também um contexto de situação da comunicação, esses são os dois macro níveis do que a gente chama de contexto. A informatividade que é um dado extremamente relevante na construção do seu texto e no texto acadêmico isso é fundamental, porque às vezes a gente vai escrever um artigo ou uma resenha de um livro, a gente ou dá muitas informações novas ou dá nenhuma informação nova, fica só repetindo enchendo linguiça e dando informação velha. E aí se o texto, se qualquer comunicação tem muitos dados novos, isso causa uma um fenômeno cognitivo, que agora me fugiu o nome, mas é como se causasse assim um bug um bug cognitivo que que desativasse o interesse pelo texto. Por exemplo, quando uma pessoa que está pouco acostumada a ler poesia, poemas, que não tem muitas ferramentas, estratégias, não está acostumado a ler, não conhece do que a gente chama de paraliteratura, que são todas as informações necessárias para você interpretar de uma forma até um pouco mais adequada ou um pouco mais próxima do que o autor pretendeu dizer, você a pessoa tem contato com aquele texto e ela repele de alguma maneira, ela se afasta, porque o que a gente não entende a gente não tem muito interesse, a gente acaba se distanciando. Então, quando aquilo é muito diferente do que a gente está acostumado a ver, quando o grau de informatividade é muito impactante, ele é muito alto, a gente se afasta. Quando ele é muito baixo, não provoca interesse, a gente se afasta também. Então, um texto bem escrito é aquele que consegue bem fazer esse equilíbrio, essa harmonia entre os dados velhos, o que a gente já sabe, com os dados novos. Por isso, e aí você vai entender melhor, que quando lá atrás eu falei para você de coesão textual, que a coesão ajuda a organizar de coerência, coesão, mas sobretudo a coesão que ela ajuda a dar uma amarração no texto, o movimento é esse, você volta no que já foi dito e amplia, volta no que já foi dito e amplia, para justamente construir esse grau adequado de informatividade para o texto. Intertextualidade, a intertextualidade ela está atravessada na nossa vida, toda hora a gente pega uma frase de alguém, uma estrutura frasal de alguém, a gente, a intertextualidade é um dos resultados do que a gente chama de polifonia, ou seja, no mundo há muitas vozes, a nossa voz não é só nossa, o que a gente pensa, o que a gente fala, está todo com interferência do que a gente já ouviu, do que a gente já leu, do que a gente pensou sobre o que ouviu e o que leu, então essa capacidade de termos muitas e muitas vozes, ela é, em alguns momentos na hora de produzir o nosso texto, ela é, como eu diria, conectada ou realizada por meio da intertextualidade, é quando, por exemplo, você pega uma música e refaz essa música, colocando uma letra engraçadinha, você está fazendo um intertexto, você está pegando aquela estrutura, aquela melodia, aquela forma de compor as frases e colocando um outro sentido, isso também acontece o contrário, você pegar um sentido e colocar aquele sentido, aquela, por exemplo, isso acontece muito em música, você vê muita gente que pega poesia e transforma em música, pega exatamente aquelas palavras, aquelas ideias e transforma em uma música, você está brincando, você está fazendo uma troca de ideias com outros autores, isso é intertextualidade. Eu não sei se vai dar muito tempo, nós temos mais quatro minutos, eu vou avançar aqui um pouco nos conceitos e nos exemplos de cada um desses tópicos dos fatores discursivos e quando dessem faltando alguns segundinhos para a aula a gente encerra e eu trago para vocês aqui o link da aula de hoje da lista de presença, tá? Então vamos lá, o que é a intencionalidade? O que ela faz no texto efetivamente? Como é que a gente pode percebê-la? A intencionalidade, ela revela o esforço feito pelo produtor do texto para estabelecer um discurso coerente e coeso a fim de cumprir o seu objetivo comunicativo em função do receptor. Isso aqui é muito importante, em função do receptor, tá? Toda vez que a gente vai escrever alguma coisa, a gente tem uma ideia, um objetivo, lógico, a gente abre a boca, a gente tem um objetivo. Pode ser agradar, desagradar, convencer, pode ser só pedir uma coisa, pode ser informar, milhões e milhões de objetivos comunicativos possíveis. Agora, como você vai registrar aquilo no seu texto? Como você vai materializar aquele seu objetivo? como você vai estruturar aquela ideia? Vai depender fundamentalmente de um elemento muito relevante. Não é o único, mas ele é extremamente relevante, que é o que na retórica se chama de audiência, o que a gente está chamando de receptor. É quem vai te ouvir, é aquele que vai te ler, efetivamente. Você tem que adequar o seu texto, você vai continuar com o mesmo objetivo, com a mesma proposta, e às vezes até muda o propósito, dependendo da pessoa. mais a materialização, a construção linguística do seu texto, ela vai ser dada em função primordialmente e em primeira mão do seu receptor. Ou seja, na hora de você escrever, você vai pensar, aquela pessoa vai entender essa palavra? Aquela pessoa vai entender esse conteúdo? Ela está preparada para esse grau de complexidade do meu texto ou não? E aí, vocês têm que pensar o seguinte, na hora de vocês produzirem um texto acadêmico, lá na faculdade, no trabalho, resumo, resenho, um artigo, e quem está fazendo o TCC, que é um trabalho extremamente, um trabalho trabalhoso, vou usar aqui uma redundância, esse tipo de discurso você faz para um professor, uma pessoa que vai te avaliar. Então, só essa informação já é suficiente para você dar um acabamento no seu planejamento melhor do texto. Já é suficiente para você, por exemplo, pensar melhor nas palavras, na estrutura, nos mecanismos de coesão, de retomada de informação, não ficar usando o tempo todo só pronome, 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 que revela um texto pobre, você tem que pensar o seguinte, eu estou escrevendo para o meu professor, ele vai me avaliar, eu tenho que escrever aqui um texto com palavras ricas de sentido, não é palavras bonitas e com floreio, não é palavras expressivas, verbos exatos, substantivos que expressam o que eu preciso dizer. Então, a sua preocupação é maior do que, por exemplo, se você estivesse conversando sobre o seu TCC com um amigo num bar. Então, o receptor é fundamental, ele define, inclusive o objetivo da comunicação. E aí, essa intencionalidade expressa também a visão de mundo e as ideologias de quem produziu a mensagem. Muitas vezes, perdão, a gente consegue fazer esse movimento contrário de partir do texto e fazendo essa dissecação, essa análise textual para chegar lá no que a pessoa pensa. muitas vezes, esse movimento, essa tarefa não é muito bem sucedido, mas existem técnicas para fazer isso. Eu vou encerrar a aula de hoje aqui, então, para a gente poder continuar nesse assunto que é fundamental para a gente na próxima aula. Deixa eu descartar aqui e fechar. Eu vou botar um slide para vocês rapidamente, onde tem aqui o link da aula. O link da aula hoje é esse aqui, https-bit.ly barra aula2-pt. Espero novamente que a aula tenha sido produtiva. Vou acompanhar agora as perguntas e respostas para saber como é que a gente está indo, como é que está sendo essa caminhada nossa. Amanhã, nos vemos de novo. Eu vou dar continuidade aos fatores expulsivos e amanhã a gente entra no tópico fundamental. Dois, as ambiguidades e o uso de conectivos operadores argumentativos e conectivos. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula. e até a próxima aula. Tchau, 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 tchau.